Já Ferson Wegerman, advogado de Ponta Grossa, marcou presença no encontro paranaense de jovens empreendedores realizado em Pato Branco. Esta foi a sua primeira visita à cidade, embora ele já tenha participado de encontros semelhantes em outras localidades. A gente tem a oportunidade de conhecer novas cidades, realidades diferentes e também uma experiência da gente se conectar com outros jovens empreendedores que vivem realidades similares às nossas nas suas próprias cidades e isso é muito enriquecedor para o networking, para a gente crescer como profissional e levar boas ideias para as nossas empresas também. O encontro paranaense de jovens empreendedores foi promovido pela FACIAP Jovem, em parceria com o Núcleo do Empreendedor Jovem de Pato Branco, além das entidades associadas como a Associação Empresarial de Pato Branco e a CACISPAR. Esse evento reúne todos os jovens empresários do Paraná que fazem parte do nosso movimento. Então é realmente o ponto alto do nosso encontro, de reunir todas essas lideranças para ter networking, conteúdo e se encontrar nesse momento que é muito gostoso. O nosso movimento hoje é o segundo maior do Brasil, então trazer um evento como esse para Pato Branco é muito significativo e muito relevante para o nosso núcleo, para o nosso movimento. O evento contou com a participação de mais de 300 jovens de 40 municípios do Paraná, refletindo o crescimento de novos líderes na região. Realizado ao longo de dois dias, o encontro ofereceu uma programação variada, que incluiu capacitações, mentorias e visitas técnicas. Então a gente sai daqui revigorado, né? Nós como entidade mãe do nosso Núcleo Jovem aqui de Pato Branco, A gente sempre enfatiza essa preocupação deles sempre criarem essas relações com a comunidade associativista no Estado todo. Então amanhã foi realmente de bastante conteúdo e bastante troca de experiência por aqui. Paloma Vanin, que é patobranquense, presidente da FACIAP Jovem, marcou sua presença neste evento como o último de sua gestão na frente da instituição. Esse momento é muito simbólico para mim, na verdade, porque eu faço parte do NERJ já há 10 anos, e aí fui escalando até chegar na presidência da FACIAP Jovem, que é o nosso movimento estadual, e hoje representa o último encontro da nossa gestão. Então é o meu último encontro como presidente da FACIAP Jovem, fechando o ciclo realmente dentro de casa.